Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo do Barbedinho Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer um console que ainda não tinha aparecido por aqui Que é esse querido Super Famicom, cara Um console aí que eu gosto muito, de verdade mesmo E como o Barbedinho sempre gosta de contar uma lorota, né? Vou contar pra vocês antes de mexer nesse console um pouquinho da história dele Eu nunca tive na época o Super Famicom Era um console que era um tanto difícil de ver em Belém Ao contrário dos cartuchos que a gente até encontrava com mais frequência Nas lojas, nas locadoras Porém um console lindíssimo, né? Que quando eu voltei a colecionar ali em 2015, eu acho Eu acabei tendo a vontade de ter um Super Famicom E em Belém, na época eu morava em Belém Comprei, cara, era um grupo de Facebook Comprei de um garoto Que, de acordo com o que ele disse, era dele o console Ele estava se desfazendo pra poder pagar o curso de inglês Bom, se é verdade eu não sei Sei que ele foi levar pra mim no shopping Falou que era dele desde a época Que o pai dele comprou não sei aonde Que estava parado há muito tempo, enfim Então esse foi o meu primeiro Super Famicom Que é exatamente este aqui Que está comigo há 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim Esse console não estava amarelado assim Ele estava bem menos amarelo Porém na época eu me meti com um negócio chamado Retrobrite E eu fiz o Retrobrite nesse videogame Ficou lindo Porém Ficou esta porcaria, né Quem já fez Retrobrite Quem sabe que volta, tá Infelizmente A título de comparação, ó Eu tenho dois Super Famicom Olha a diferença Esse meu aqui vai aparecer em outro vídeo, tá É um 001 Que eu suspeito que nunca foi aberto Comprei diretamente do Leilão no Japão Esse aqui é um dos Shodos que eu tenho na coleção Um console que lá custa poucos dólares Mas que aqui É um pouquinho mais caro, né Então Em função disso Esse aqui acabou sendo meu Super Famicom Velho de Guerra O que eu jogo E ele apresentou um defeito Num dado momento Levei ele para um técnico em Belém Um técnico muito conhecido na época Que infelizmente já faleceu Que se chama Alfredo O Alfredo trabalhava na Galeria Portuense Ali perto do Shopping Pátio Belém Era um técnico desde daquela época Porque ele transcodificou muitos videogames Naquela geração dos anos 90 E eu levei esse Super Famicom para ele Porque eu não lembro qual defeito apresentava Eu sei que eu fiquei muito chateado Porque ele resolveu O problema desse Super Famicom na época Trocando a placa E eu não sabia Eu voltei para casa Feliz que o videogame funcionava E depois de uns meses Eu fui abrir e vi que não era a mesma placa Eu não tinha tanto apego a essas coisas Como eu tenho hoje E por que eu fiquei triste? Porque esse videogame está muito íntegro Você vê que ele está bem preservado Não tem quinas estouradas Vejam só o estado dele aqui É um videogame que está Todo original desde que eu peguei E o cara simplesmente trocou a placa Então eu fiquei bem chateado Isso foi até polêmica na época do grupo em Belém Porque Eu acho que o técnico não troca a placa O técnico ele tem que consertar Ou se for trocar Que ele consulte o cliente Já deixe seu comentário aí Se você acha legal Você levar o seu Super Nintendo Seu Mega Drive Seu Master Quando é feito Para um técnico E o técnico te devolver Com uma outra placa Eu acho que esse pode ser um caminho Mas não deve ser o primeiro Enfim E como que eu sei Que trocou a placa Porque eu lembro que a minha placa Era uma GPM E essa aqui é uma One Chip E como que a gente sabe Se realmente o console Estava com a placa Que saiu de fábrica Olha aí Esse site Estou botando aí Você consegue pesquisar Você vê Que pelo número de série Começando com S19 Eu estou sinalizando aí Essa placa seria Uma GPM02 Então era exatamente a placa Que eu tinha E bateu Tá Bateu perfeitamente E ele mudou a placa Beleza E aí o que está acontecendo Com esse Super Famicom Nós vamos mostrar aqui para vocês Vou montar aqui a TV rapidinho Ele está com Muito ruído na imagem E está com Um zumbido forte No áudio também Tá Deixa eu botar aqui Ligar a TV aqui rapidinho Deixa eu tirar a máquina Do tripé Que vai ficar melhor Para mostrar para vocês Olha aqui Deixa eu voltar o zoom É Está vendo ali Vamos ver se vai pegar de primeira Olha como está cagada a imagem Esse videogame Aqui ele não leu Ele não leu o console Ele não leu o cartucho Vamos ver se faltou o furo aqui Se vai Ele está ruim de ler E está um zumbido também Deixa eu ver se vai agora Não está indo Olha só como ele está Com esse jeito Bastante interferência na tela Mas ele está lendo Eu não estou conseguindo agora Fazer ele reproduzir Aqui Agora foi Você vê que a imagem tem um ruído Uma interferência E o som você só ouve o zumbido Não sei se vocês conseguem ver aí O volume está bom aqui Está quase cheio E só se ouve o ruído Reset também Não funciona Enfim Não é um problema Não é um problema complicado Tá galera Isso é um problema simples Provavelmente capacitores E nesse vídeo A gente vai estrear também A aquisição nova Do barbedinho Olha aí Papai capa cheque É Barbedinho está montado Nos equipamentos Então é o seguinte Eu já abri esse videogame Tirei os parafusos já E E Olha só Eu vou avançar com o desmonte Sem gravar Porque vocês não precisam ver a desmontagem Mas a gente já vê também Uma porrada de cagada Que foi feito Tem umas gambiarra ali Não sei De áudio Quer dizer O de áudio é o U10 Ali eu acho que é o Aquele BA Ou o S-ENC O encoder de vídeo Estou vendo aqui Que o fusível Ele está com uma ponte Um jumper direto Só para tu ver né Como faltou um carinho Nesse videogame Beleza Se fosse hoje Eu não jamais deixaria passar Beleza Então o que eu vou fazer Eu vou desmontar aqui O videogame A gente vai fazer uma avaliação Melhor da placa Sem esse monte de bagulho fora Já que eu volto Bom rapaziada Desmontado Deixa eu até mostrar uma coisa Para vocês Que eu esqueci de mostrar ainda agora Olha só Essa carcaça Ela ainda está até com A trava do Power Isso aqui Ao contrário do Super Nintendo Americano Todo Super Famicom Tinha essa trava Beleza E no Super Nintendo Vocês só vão achar No primeiro modelo O tradicional 001 Beleza Então é o seguinte Temos a placa Aqui já E Mostro para vocês Aqui o que foi Que eu vi Já de cara Aqui Como eu havia comentado Essa placa Ela foi Simplesmente retirada De outro console Mas eu acho Ainda que foi tirada De uma sucata Tá Para piorar Foi tirada De uma sucata Eu particularmente Não gosto muito Desse modelo One Chip Apesar dos Aficionados Por imagem Afirmarem que É a placa Que tem a Melhor imagem Mas eu acho Muito pequena Mas ainda assim O problema dela É isso aqui Para mim Você vê que aqui Já está condensado Algumas funções Das versões anteriores Nesse chip grande Que tem um cacetão De solda São 160 pinas Se der um problema Aqui Estou ferrado É muito mais difícil De trocar Essa jossa Eu acho que Eu nem consigo Trocar um chip desse Enquanto no outro modelo Você tem mais opções Para troca Beleza Então é o seguinte Como eu havia comentado Com vocês Olha aqui No detalhe Isso aqui é um crime Né E o cara Simplesmente Bypassou aqui O fusível Né Uma gambiarra Muito comum Na época Né O cara De qualquer jeito Aqui ligou Essa placa Com certeza Era de uma sucata Tá Era de uma sucata Que estava jogada Lá E ele foi arrumando Os problemas Tá A gente vê aqui Tudo cagado Aqui Está tudo Ressaldado Tá Até o SIC Aqui ó O 8 Tu vê que está Tudo melecado De fluxo Nos dois lados E A cagada Aqui formada Neste ponto Aqui ó Deixa eu ver se eu vou conseguir Dar um zoom Aqui melhor Esse celular Até que ele tem um zoom Bom Ó Aqui a gente tem o S-Mix Existe um jump O jump sai do pino 1 Tá Aí ele passa Para esse furo aqui Tem um furinho Bem aqui na placa Sai do lado de lá Neste ponto Bem aqui Como ele tirou O módulo A placa De um outro console Ele teve que usar O módulo do meu Famicom Então ele Ressoldou o módulo Aqui nessa placa O módulo do Famicom É diferente Porque ele é Canais 1 e 2 No padrão japonês Ao contrário do americano Que é 3 e 4 E aqui Tem um jump Do pino 11 Da saída Composta aqui Deixa eu melhorar o zoom Aqui Para esse ponto aqui Que vai sair Bem aqui Que vai até o pino 1 Do U6 Detalhe É Cristal com trilha rompida Essa trilha aqui está rompida Ele fez uma ponte Até essa posição Reset Não tem solda Tá Não sei como é que ele está no lugar Porque ele não soldou embaixo Eu acho que ele só Soldou aqui no meio Ou apertou Ou colou Sei lá O que eu vou fazer agora É Primeiro De posse aí De uma passada rápida No esquema aí da placa Eu consegui entender Algumas coisas Tá Então primeiro lugar Esse CI aqui Que é o U6 É Ele é realmente Um conversor de áudio Digital para analógica O 6379A O que foi que o cara fez aqui Nessa placa Ele fez um jump Do pino 1 Que é a saída do canal direito Tá E jogou Diretamente aqui Para a saída de áudio Composto Saída de áudio aqui Do RF Para a saída de áudio Composto Beleza É E ele Fez um jump Aqui também Entre o canal esquerdo E o canal direito Então na verdade Ele pegou Uma saída de áudio Do DAC E duplicou E duplicou ela Para fingir Que ela é mono Então sim Foi um serviço Bem porco Beleza Esse jump Do pino 1 Aqui É que está tudo Ferrado As trilhas Aqui Levantou trilha 1, 2 e 3 Tu vê que Às vezes Eu faço essas cagadas E nem sou técnico Agora vê Isso aqui Foi um grande técnico Que fez Tá E está ferrado Aqui as trilhas Então é o seguinte Vou mostrar para vocês Uma parada Muito interessante Aqui Pelo menos Para mim É interessante Não sei se você vai achar É o seguinte Eu tenho aqui Este dito cujo É Buscador de som Tá Beleza Deixa eu ligar aqui Está aqui ligado Deixa eu aumentar Deixa eu aumentar O volume dele no máximo Acho que ele já está No máximo aqui Está no máximo Tá Bom Estou botando aí Vídeo Onde eu já mostrei Este equipamento De não é novidade Não está também Copia a ideia De alguém Da internet Não fui eu que inventei Enfim Daquele jeito Que você já sabe O que é que eu vou fazer Aqui Deixa eu Ligar Esta criatura Este videogame Deixa eu espirrar Aqui um álcool Para ser mais ralde Está meio sujo Estou com a TV Bem aqui Pertinho Tá Já vou ligar Aqui esta TV Deixa eu botar de lado Aqui Vai ficar melhor Para vocês Verem a parada Que eu vou fazer Aqui Vou ligar Bora ver se vai De primeira Já leu aqui Vocês estão vendo Aqui Mario World Tá Eu baixei o som da TV Para eu poder ouvir O som no buscador Aqui Então deixa eu dar Então deixa eu dar um zoom Lá Nesta jossa Aqui Deixa eu ver se eu consigo Filmar aqui Para mostrar para vocês Agora eu vou Com as pontas de prova Aqui Ver onde tem som Nesta jossa Desta placa Câmbio Estou começando A ficar com raiva Já Primeiro eu vou Buscar o som Lá no No conversor Tá Pelo esquema Da placa É no pino 1 e 4 O pino 1 Referente ao canal Direito Que foi O canal Que o cara Jumpiou Então estou aterrando Aqui Vocês conseguem Ouvir o Mario World Com muito ruído Não consegue Dá para ouvir No fundo É o canal Que ele jumpiou Ele jumpiou O canal ruim O 4 Aqui O som sai bem melhor Vou encostar no 4 Porra Posso fechar Um curto Aqui fácil Mas ó O 4 Tá bom Tá E O S-Mix Também tem saída de som Tá Então Eu não sei qual é o pino Mas tem aqui Ó Quer ver Vou já achar aqui Bora encostando aqui 1 por 1 Aqui Aqui Acho que é o 7 O 7 Está muito baixo Então vocês estão ouvindo E o 8 Ele está melhor Mas mesmo assim Não houve nada No S-Mix Deixa eu ver aqui Então é o seguinte É Está aqui né No dá aqui o áudio Beleza A parada É o seguinte Essa placa Está toda ferrada Tá É O que eu vou fazer A nível de aprendizado Tá Eu vou Antes de sair Trocando Essas jostas Aqui Porque tem uma corrosão Enorme Nessa região Aqui Vocês estão vendo Aqui Então provavelmente Eu não acredito Que esse S-Mix Esteja com problema Porque o que Que acontece O DAC O conversor digital analógico Ele só tem um som bom Em um canal Tá E vocês Se eu tirar esse jump daqui E botar nessa outra perna ali Eu já vou ter um som Então é o seguinte Eu vou Aproveitar E vou fazer o recap Dessa placa Pode ser que essa interferência No canal Esquerdo Desse DAC Que é o pino Que o cara jumpiou É Esteja ruim Por causa de capacitor Não sei Não sei Vamos ver Tá Eu comprei o capacete aqui mesmo Tá aqui ó E já vou mostrar logo pra vocês O funcionamento dessa jossa aqui também Vocês já devem ter visto Tá Desculpa aí As cagadas que o Barbadinho fala Mas é isso mesmo Cara Eu não sou técnico Tá Tô me esforçando Ó Ligou o capa-cheque Dá um curto nas pontas Pega esse dial aqui Acerta o zero Mais ou menos aqui Beleza Agora vamos testar Saquem só a parada Esse negócio é muito legal Bicho Vou encostar aqui ó Esse capacitor aqui O C14 Capacitor de 33 Vamos lá Olha lá O 33 É na terceira linha Tá vendo De 10 99 Ele tá no amarelo Tem que trocar No amarelo já troca Bora ver esse aqui ó C16 Olha aqui ó Olha o ponteiro do capa-cheque aí Esse Isso aqui não existe mais como capacitor Tá É lixo Olha o outro Mexeu um pouco mais pra frente Também tá Levou o farelo Olha o outro C15 Eu encosto Chega o bicho do ponteiro Só dá uma Uma respiradinha Agora os capacitores de 10 Aqui Olha lá Vamos ver aqui Cara Não tem nada 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 Tá vendo Mortinho O outro De 10 Tá meio ruim de acessar aqui Pera aí Cadê Ó Tá vendo onde foi lá Então os capacitores Bora ver esses eletrolíticos aqui Com o aparelho Esses daqui pode ser que estejam melhores Bora ver aqui Ó Esse foi lá no verde Tá vendo Esse aqui vou manter Bora Porque provavelmente o cara trocou esses daqui também né Ó o outro aqui Lá no verde também E aqui tem esse outro aqui Esse C6 Eu acho Capacitor menorzinho Também ó Não mexe Absolutamente nada Tá morto 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 Então Vou pausar o vídeo Vou trocar essas crianças aqui Com a ajuda da identificação do capacete Quem sabe o ruído morre né Não sei cara Essa placa tá toda ferrada Tem corrosão Tem jump Tem trilha quebrada Eu vou fazer a troca dos capacitores Tá E E vou ver o que eu faço depois Pode ser que o som Que esse ruído Cesse né Apesar dessa ponte horrível Que o técnico fez E aí depois eu vejo O que que eu faço Mas primeiro Vamos fazer o O recap E eu volto Com vocês aí Com o teste Pós-recap Bom rapaziada É o seguinte Papadinho na área Galera Aqui ó Dê uma olhada aqui ó Recap feito Tá ali a lixarada Que saiu Tava tudo podre Os capacitores Vocês viram né Esse capacitor aqui Eu deixei torto Porque o fio tá solto Aqui naquela ponte lá E Vamos lá Eu já testei tá Mas eu vou mostrar pra vocês Ó Já deu imagem ali Tá vendo A imagem ficou Sem nenhum defeito Lembra que tinha um ruído Tá Impressionante A imagem tá linda 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 E agora Bora lá com o buscador do sinal Ver se cessou Aquele ruído lá né No No Pino 1 né Lá do Do conversor Vamos lá Vai ser muito difícil Eu não fazer Sem atrapalhar a câmera aí Tá Então vamos lá Pino 1 Olha aí ó O recap Reduziu o ruído a 0 Tá E no pino 4 Mesma coisa Tá Beleza Então é o seguinte É Agora Eu não vejo motivos Pra botar aquele jump Tá É Só que sem o jump Não dá som nenhum Não sei porquê Não sei se tem alguma trilha rompida O que eu sei É que essa trilha 3 aqui Do S-Mix Ela tá rompida Tá Não tem nada E pelo esquema aqui Que eu vi A 3 Ele é justamente A entrada de áudio Do canal Direito Tá E a 12 Seria A entrada de áudio Do canal esquerdo Bora ver se a gente tem alguma coisa No pino 12 do S-Mix Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver se tá saindo aqui Aqui no 4 Beleza Vamos lá no 12 É isso aqui Tá saindo ó Tá saindo ó Tá chegando na verdade né Ó No 12 tem A entrada de áudio Do outro canal No S-Mix É o pino Cadê? 3 Que é justamente o pino Que não tem nada aqui Né Ele é Ele é Entrada de áudio Não tá entrando Porque a trilha Tá partida na placa Né Vocês conseguem ver aqui Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom Ó O S-Mix tá aqui ó O pino 3 Deixa eu desligar esse videogame O pino 3 é esse aqui ó Ele não tem áudio Não tá recebendo áudio Então é o seguinte É Eu entendo Que eu tenho que achar Onde na placa Esse pino 3 vai conectado Tá Pra poder alimentar diretamente ele Deixa eu dar mais uma estudada no esquema Eu já volto aí pra discutir com vocês Rapaziada Barbadinho de volta Seguinte É Decidi sacar fora O S-Mix tá Eu tenho sucata Então vou usar isso aqui né Como aprendizado mesmo É É E aí dá pra ver o estado Que tava embaixo dele né É Vocês lembram que as trilhas Já estavam partidas né Tem até esse fio aqui Que era uma das trilhas Que o cara botou na gambiarra lá Isso aqui não é Invenção minha tá É Então Estão vendo que vai ser Um serviço difícil Essa área tá toda podre Mas por incrível que pareça Testei continuidade Nessas trilhas Tem E por que que eu decidi É Trocar o S-Mix Porque o DAC Ele tem áudio Nos pinos 1 e 4 No S-Mix É Ele recebe áudio Mas não sai né Então Eu concluo Que ele seja a causa Tá Mas posso estar Eu posso estar equivocado Beleza Então A missão aqui agora É Botar um S-Mix aqui Refazer Essas trilhas Uma Duas Três Quatro Trilhas Essa aqui Tá quase partindo Também A situação Vai ser bem difícil Mas vai ser Vai ser interessante E eu consegui Uma placa doadora Tá Eu tenho sucata Tem um sucata Arrumei essa aqui Que é uma One Chip 02 Tá toda ferrada Também Placa velha Ela tem aqui S-Mix E o DA O conversor Então eu vou Poder De posse Dessa outra placa Que teoricamente Tá com as trilhas boas Eu vou poder Seguir as trilhas Aqui né E ter certeza De que após Instalar o S-Mix Estar torcendo Pra ele estar bom né Porque a gente tem Que torcer Com a sorte Tem que ter a sorte Quando a gente Tira de sucata Assim eu vou poder Ver se Se Assim eu vou poder Conferir se as trilhas Estão ok Beleza Então Eu vou tirar O S-Mix Da outra placa E daqui a pouco Eu volto Bom rapaziada Barbedinho na área Galera É o seguinte Pensa numa Trabalheira aí Tá Tô usando Essa placa aí Como eu já havia Comentado com vocês né Aprendizado Do Barbedinho Mesmo tá Só assim mesmo Que a gente aprende Saquei né O S-Mix Da outra placa Aqui Ver se eu vou conseguir Focar aqui Eu fiz Esta cagada Aqui Botei O S-Mix Novo Porém Vocês viram Que as trilhas Estavam todas F*** Então eu fui Recompondo né Mais ou menos Umas 5 trilhas Com o Jump Ficou Ferrado Tá Ficou horrível Eu desfiz Aqui embaixo né Aquela ponte Que tava Aqui do Da saída Componente Tá É Enfim E aí Vamos pro teste Aqui tá Vamos ver Agora aqui Como é que tá Essa jossa Aí ó Vocês tão vendo Que tá com áudio Porém Não tá 100% Tá Vocês tão ouvindo Uma interferência Um ruído É Não sei dizer Do que se trata Tá Eu tenho Só nos dois canais Porém Eu tenho Esse ruído Aí muito ruim Tá Agora deixa eu zerar Aqui O volume Dessa tv E vou botar No buscador De sinais Eu acho Que esse Esse mix Que eu botei Ele ainda Está com defeito Tá O da outra sucata Também Estava com defeito Lembra que essa placa Era uma sucata Tosca Podre Por que Deixa eu desligar aqui Virar aqui Pra mostrar melhor Pra vocês Por que que eu digo isso Por que cara Deixa eu ligar aqui É Quando A gente encosta No No DAC No conversão digital Analógico Nós temos o som Dois canais Canal esquerdo Canal direito Cadê Peraí Pinos 1 e 4 Certo Porém No US Mix Eu tinha que ter áudio Nos pinos 7 e 8 Também Eu tenho no 7 Mas muito baixo E com muita interferência E olha no 8 O 8 Está lindo Entende O 8 Mas tem ruído Também Está vendo Está vendo Estou encostando Aqui no 7 Então Esse ruído Todo Que está atrapalhando Mesmo a entrada No pino 3 Está baixo A entrada No S-Mix Que o áudio Entra no 3 Aqui E deixa eu ver No lado de lá Onde é que entra Ó A entrada De outro lado Está boa Mas aqui Já está entrando ruim Ó E a saída Essa aqui está 100% É certo Por um ruído E esse canal Não tem nada Está bem morto Então não tem jeito O S-Mix da carcaça Está ruim Que eu peguei Enfim cara O que é que eu vou fazer Eu vou fazer Uma ponte Do pino 1 Do DAC Direto Para a saída Lá de som De um canal E a saída Esquerda Do DAC Direto No pino 11 Do vídeo componente Vai ficar Menos pior Do que estava Por que? Porque Pelo menos Eu não vou Duplicar um canal Eu vou botar Cada canal Da saída Direto Na saída Componente Vou bypassar O Esse S-Mix Que eu supune Que esteja com problema Então eu vou fazer Isso aí O rapaziada é o seguinte Depois daquela Alteração Que eu fiz Ligando direto O DAC Para os pinos 11 e 12 Da saída Componente Eu conversei Com um amigo meu Jean Que é Colecionador De Belém Um cara gente boa E que manja Muito de eletrônica E o Jean Disse para mim Uma coisa Que eu acabei acatando Que é o seguinte Ele falou Barbedinho Não pode fazer isso Porque você Não tem proteção Nenhuma Você levando Essa ponte Direto para a saída De som do videogame Você pode Correr o risco De queimar A tua placa Porque essas saídas Elas devem Transportar somente Dados E não Tensão Então tu precisa Ter capacitores De acoplamento Eu já tinha ouvido Falar esse nome bonito Mas não sabia o que era Basicamente São capacitores Que armazenam energia No circuito E não permitam Que essa energia Entre na placa Tá Bom cara Se não for exatamente isso Me desculpem Mas o sentido é esse Tá É uma proteção E ele falou No caso do Super Nintendo Tu podes aproveitar Os próprios dois de dez Que tem na placa Tá Esses dez aqui Então Vamos lá Seguindo o fio laranja Vocês estão vendo aqui Ele tá no pino um Do DAC Que é o canal esquerdo E aí eu levo ele Até o positivo Do capacitor treze Que vai Até o pino doze Da saída aqui Que é o canal esquerdo Então Tá certinho o canal Pino um Capacitor treze Pino doze Da saída Que é o canal esquerdo Por outro lado Pino quatro Do DAC Vai até o positivo Do capacitor doze Que é o canal direito E este terminal negativo Do capacitor doze Vai até o pino onze Que é o canal esquerdo Da saída de áudio Né Então Isso aqui Protege o sistema É uma garantia Que eu vou ter Que Nenhum retorno de tensão Da TV Vá danificar Este componente Beleza Inclusive Essa era a função Desses capacitores Num console Em bom estado Então fiz isso aqui E está funcionando Muito bem Eu quero deixar Meu Muito obrigado Para o Jean E fica essa dica aí Talvez vocês já soubessem Eu não sabia Né Enfim E a gente tem que usar Desses recursos Então Só continuando aqui O que mais que eu fiz Aqui na placa É Troquei o reset Vou mostrar para vocês O funcionamento Do reset Botei ali O fusível Tirei de uma sucata Um em bom funcionamento Botei o cristal 2147727 O cristal NTSC Aqui atrás Eu refiz Aquela trilha Do cristal Quando eu troquei O cristal O reset Como eu falei Foi trocado E aqui Eu fechei O contato No NTSC Aqui E raspei A trilha Do pau M E aqui Pinos 1112 Da saída A gente não tem mais Nenhum jump Está vendo Não temos mais jump Não está mais fechado Também o 11 e o 12 Só que o que está faltando Agora é montar E E dar uma limpadinha Na placa Os capacitores Todos trocados Conforme o teste Que nós fizemos Vamos testar aqui O videogame Com o nosso Mario World de teste Aqui Vamos lá Aqui ligar A TV está aqui Olha só Estão vendo Que a imagem Está incrivelmente Bonita Essa placa Que é conhecida Por ter uma imagem Muito boa O som Também Normalmente Está funcionando Reset Funcionando Também Acontento Beleza Agora é o seguinte Eu vou montar E vou mostrar Para vocês Desmontado No Famicom Agora é o seguinte O Gian Estava me explicando Que A função Do S-Mix Na verdade É mixar O som Abaixa um pouquinho Aí amor Por favor Se amontou Agora é o seguinte O Gian Estava me explicando Que a função Do S-Mix É um mixer É um mixer De som Que 90% Do som Que a gente Ouve Nas nossas TVs Vem do conversor De digital Para analógico Claro que Se fosse simples Assim a Nintendo Nem botaria Esse S-Mix Então é claro Então é claro Que essa gambiarra É uma gambiarra Claro que o certo Seria restabelecer Esse S-Mix Vocês viram Que eu tentei E não consegui Provavelmente Porque o que eu peguei Da sucata Estava bronqueada E essas trilhas Estão tudo ferrado Então cara Essa placa Como eu comentei Era uma sucata Ele explicou Para mim Que o cartucho Também É responsável Por processar Uma parte do som E aí Vem para o S-Mix E o console Através do DAC Manda tudo para cá Que vai para a saída De som Então pode ser Que em alguns jogos Que sejam mais sofisticados Eu venha a ter Problema de áudio Pode ser que eu não ouça Alguma coisa Mas ele falou Que são pouquíssimos jogos Então enfim Fica a dica para vocês Foi o jeito que eu consegui De restaurar a placa Beleza Então eu vou montar Esse Famicom aí E já volto com ele Já fechando aqui galera Tudo montadinho Deixando uma mensagenzinha esperta Será que o cara vai gostar Quando for abrir Daqui a 30 anos Vai perguntar Quem foi o Barbedinho Bom rapaziada Barbedinho Finalmente agora sim Olha aí galera Nosso querido Super Famicom aqui Montado Eu vou mostrar um pouquinho Aqui como ele ficou No final E a gente vai Fazer o grande finale Com esse cartucho aqui Mais uma vez Barbedinho Pirateiro É claro Que tinha que testar Com uma piratinha Te lembra desse jogo Essa é uma das versões Do chamado Street Fighter Maluco Ou Street Fighter De rodoviária Tá Ainda Com a label original Como eu falo Como eu falo que é a label De época A label dos anos 90 Vamos fazer o teste Já pegou de primeira Logo Street Fighter 3 Turbo 12 jogadores Não apareceu logo Da Capcom Eu não me lembro Mas acho que esse cartucho Pirata não aparece Não sei se é bug Do videogame Mas acho que não Ele tá funcionando normalmente Testei com outros cartuchos Também Vamos lá jogar um pouquinho Então aqui rapidinho Só pra fazer aqui Uma demonstração rápida Volume ficou 100% Eu fiz a conversão Pra NTSC também Como vocês podem ver aí E o bacana desse jogo Cara É o seguinte Você pode ficar Dando o Hadouk No ao Olha aí Tô sumindo na tela aqui Vou passar lá pra cima Se fizer Deixa Você vai dando o Hadouk Aqui Ou qualquer outro golpe Pera aí Tá vendo aí Você vai dando Hadouken Roryuken Cacete No alto Vai dando um jogo bacana A gente jogava demais ele Mas tinha mais de uma versão Não sei se vocês se lembram Naquela época Lá tinha uma Que você podia mudar de personagem No meio do jogo E você podia ficar Dando Hadouken Com todos os personagens Essa aqui Pelo que eu tendi Pelo que eu experimentei Não Essa aqui Eu não consigo Cara Dar Hadouken Com os outros personagens Ele tem esses personagens Com as cores alteradas E essa opção De dar Hadouken Ou qualquer magia Voando Olha aí Barra verdinho Tá lá em cima Aí tu fica Brincando aqui O tempo que tu quiser No alto Muito bacana Vai eu sumir de novo Aqui Toma otário É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Com isso eu dou por encerrado Esse vídeo finalmente Onde A gente teve que mexer Um pouco ali Chamar os universitários Pedir a ajuda Da galera Obrigado meu amigo Jean Pela dica Eu espero Que agora esse console Segure bastante tempo Nessa gambiarra Do áudio E espero que vocês Tenham curtido também Se vocês não sabiam disso Agora Mais uma Uma gambiarra Com a chancela técnica Já que foi o técnico Que passou aí Beleza galera Valeu Um abraço